E lá no fundo da grota, Tony Matias, lá no fundo da grota fica o meu rancho de beira de estrada. É verdade, companheiro. Lá no meu rancho de beira de estrada, comida igual aqui na Capoeira Grande, é uma comida bem simples, mas muito saborosa. E essa vai pro nosso amigo Luciano, que tá aí ligadinho com a gente, tá aí no baile dançando lá de Conteira. Meu rancho de beira de estrada. No meu rancho de beira de estrada, não se come comida estrangeira. No meu rancho de beira de estrada, não se come comida estrangeira. Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz, que é comida. Campeira. Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz, que é comida. Campeira. É, rancho de beira de estrada, é a mais ou menos da CG. Gostões, churrasco e paltou, revirado de feijão, Tony Matias. É verdade. No meu rancho de beira de estrada, não se usa perfume francês. No meu rancho de beira de estrada, não se usa perfume francês. Mas se usa uma água de cheiro, com pouco tempero, que a China me fez. Mas se usa uma água de cheiro, com pouco tempero, que a China me fez. No meu rancho de beira de estrada, não se usa nem ventilador. No meu rancho de beira de estrada, não se usa nem ventilador. Mas se usa abrir uma fresta, que o vento refresca o seu interior. Mas se usa abrir uma fresta, que o vento refresca o seu interior. No meu rancho de beira de estrada, não se encontra poluição. No meu rancho de beira de estrada, não se encontra poluição. Mas se encontra ao ar dos mais puros escampos, mais verdes lá do meu rincão. Mas se encontra ao ar dos mais puros escampos, mais verdes lá do meu rincão. No meu rancho de beira de estrada, não se encontra ao ar dos mais puros escampos, mais verdes lá do meu rincão. No meu rancho de beira de estrada, não se bebe o uísque escocês. No meu rancho de beira de estrada, não se bebe o uísque escocês. Mas se bebe uma canha na guampa, que o peito destanca um dorpe de vez. Mas se bebe uma canha na guampa, que o peito destanca num dorpe de vez. É verdade, Tony Matias. Ontem com nossos amigos aqui na Capoeira Grande tomamos um litro de canha. Canha da boa, uma barbaridade. Bom limão, né? E a próxima vez vai pro seu Chico. É.